Olá, alunos e alunas da segunda série do Ensino Médio da Secretaria Estadual de Educação do Estado de Goiás. Sejam bem-vindos ao projeto Seduc em Ação. Eu sou o professor Leonardo Dantas, professor de Física, e hoje nós vamos desenvolver uma aula com a seguinte temática, Leis de Newton. Leonardo, e qual é o nosso principal objetivo hoje? Olha, o nosso principal objetivo hoje é desenvolver uma habilidade na qual nós temos que analisar as leis de Newton e suas principais aplicações, como a força peso, a força normal e a força de atrito. Para tanto, a gente vai ter mais de uma aula que nós vamos desenvolver essa temática com você. A primeira coisa que nós temos que entender aqui é a compreensão do enunciado da primeira lei de Newton. Nós temos três leis. Agora nós vamos entender a primeira lei. A primeira lei também é conhecida como lei da inércia. O seu enunciado encontra-se aí no slide. Mas eu vou te explicar o que significa esse enunciado. E você vai me ajudar. Viu, aluno? Você aí que está do outro lado da tela, você vai me acompanhar no raciocínio. A primeira lei diz basicamente que um corpo quer ficar como ele está. Por exemplo, se você tiver um corpo, uma cadeira aí. Se a cadeira estiver parada, se depender só dessa cadeira, ou desse objeto, ou desse balde, ou dessa bicicleta, ou desse automóvel, ou da sua bicicleta, se a sua bicicleta estiver parada, se depender da sua bicicleta, ela vai ficar parada. A não ser que alguém vá lá e aplique uma força sobre ela e coloque ela em movimento. Por exemplo, você, você pega a bicicleta, você se alimentou durante o dia, então você tem energia, aí você aplica uma força para pegar essa bicicleta e sair pedalando. Mas é você que atuou na bicicleta, nesse corpo. Porque se dependesse da bicicleta, ela ia ficar parada. Então, um corpo por si só não altera o seu estado de movimento, a não ser que uma força atue sobre ele. Então, se o corpo estiver parado, ele vai querer ficar parado. Se o corpo estiver em movimento, porque existem corpos que já estão em movimento. Por exemplo, se você estiver dentro do ônibus, imagina aí você dentro do ônibus em deslocamento. Se o ônibus frear, qual é a tendência natural do seu corpo? Não é de continuar o movimento? Então, você estava em movimento junto com o ônibus, só que o ônibus parou. Qual que é a tendência natural do seu corpo? Continuar o movimento. Se o corpo estiver parado, ele vai querer ficar parado. Se o corpo estiver em movimento, ele vai querer continuar em movimento. Resumindo para você, a primeira lei de Newton, ou a lei da inércia, diz isso. O corpo só vai alterar o seu estado de movimento ou de repouso, somente quando uma força resultante atuar sobre ele. Se não tiver a atuação de uma força, esse corpo vai tender a ficar como ele está. Aqui vem, olha só essa figura. Você estava em movimento junto com o carro. O carro parou de uma vez. Qual que é a tendência do seu corpo, que estava em movimento junto com o carro? Seu corpo é tendência a continuar o movimento. Então, se o carro para, se você não tiver um dispositivo de segurança, que é o cinto de segurança, você continua o movimento. Aí você vai quebrar o parabrisa do seu carro. Se você estiver na sua bicicleta e bater ela no meio e fio, a tendência sua é de cair. Se você não grudar na bicicleta, numa provável colisão, pela primeira lei de Newton, você tende a continuar o movimento. No ônibus é do mesmo jeito. Entra no ônibus parado e não segura no ferro lá em cima. Se o ônibus entrar em movimento, a tendência sua não é calambear, por exemplo. Se o ônibus for para a minha direita, você está em repouso junto com o ônibus. O ônibus está parado, você subiu no ônibus. Então, o ônibus em você está em repouso. Só que o ônibus entra em movimento para a direita. Se o ônibus entra em movimento para a direita, se você não estiver segurando em nada, a tendência sua é cair para a esquerda. Porque o ônibus arranca para a direita, a sua tendência é cair para a esquerda. Por que isso acontece? Pela primeira lei de Newton. Tudo bem? A segunda lei de Newton, olha só. A segunda lei de Newton estabelece a relação entre força e aceleração. Ah, Leonardo, aceleração é uma grandeza que eu vi nas aulas passadas. Isso. A aceleração é uma grandeza física que varia a velocidade. Agora, quem provoca a aceleração? Quem provoca a aceleração é a força. E como é que é essa relação desse princípio fundamental da dinâmica ou da segunda lei de Newton? Eu vou explicar aqui para você. É aquela lei que você já conhece, aquela formulazinha. A força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Força é uma grandeza vetorial e a aceleração também. Força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Se você quiser calcular a força que está atuando em um corpo, basta você pegar a sua massa e multiplicar pela aceleração. Você pega a massa que está aqui, por exemplo, o valor da massa e multiplica pela aceleração. É só você seguir essa fórmula. Tudo bem? Quanto maior a força, quanto maior a força, maior vai ser a aceleração. Quanto menor a força, menor vai ser a aceleração. São grandezas diretamente proporcionais. A massa permanece constante se você estiver aplicando a força no mesmo corpo. A segunda lei de Newton permite a você calcular a força resultante. Leonardo, quantas forças existem? Existem várias e nós vamos ver nas próximas aulas. A força peso, por exemplo, a força normal, a força de atrito, a força elástica, etc, etc, etc. Mas não é o momento. Vamos para o próximo? E a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton é a lei conhecida como par ação e reação. Terceira lei de Newton. A toda ação, nós temos uma reação. Já ouviu nos ditos populares? Ação e reação. Se você age, eu vou reagir. Isso vem, entre aspas, da terceira lei de Newton. Ação e reação. Então, por exemplo, se você empurra a parede para a esquerda, a parede reage e empurra você para a direita. Eu vou explicar melhor aqui, utilizando a figura abaixo. Olha só. Aqui eu tenho a parede. Isso aqui é a parede. Olha só. Isso aqui é a parede, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando essa bola, que é a figura 1, e estou aplicando uma força contra a parede. Está vendo? Estou aplicando uma força para cá. Essa é a ação. O que vai acontecer? A parede vai reagir e vai aplicar uma força para cá, que é a F. Nós chamamos de força de reação. Só que tem alguns detalhes. Olha só. Elas estão na mesma direção. A direção aqui é horizontal. Mas olha o sentido. O sentido é oposto. Esse sentido aqui está para a direita. Esse sentido aqui está para a esquerda. Vamos colocar aqui. O sentido aqui está para a direita. E esse sentido aqui está para a esquerda. Está para a esquerda. Então, a direção é a mesma. Os sentidos são opostos. E os pontos de aplicações são distintos. Olha só o ponto de aplicação dessa força aqui. E olha o ponto de aplicação dessa força aqui. Aqui é na parede. Aqui é na bola. Então, olha só. A toda ação, nós temos uma reação de mesmo valor. O que significa isso? Se eu empurro essa bola com uma força de 2 contra a parede, a parede vai reagir e aplicar uma força contrária de 2. Sentidos de mesma direção, sentidos opostos e pontos de aplicações distintos. Só isso. A toda ação, nós temos uma reação. Entendido o par ação e reação da terceira lei de Newton, a toda ação, nós temos uma reação de mesmo módulo, mesma direção. Então, sentidos opostos e pontos de aplicações distintos, agora nós vamos fazer uma questão. E a questão diz o seguinte. Um corpo de massa de 2 kg move-se sobre um piso horizontal e sem atrito com velocidade inicial de 36 km por hora, quando submetido a uma força de 4 N, durante um intervalo de tempo de 3 segundos. Sobre o movimento desse corpo, determine letra A, a aceleração do corpo, letra B, a velocidade do corpo ao final de 3 segundos e letra C, o espaço percorrido pelo corpo ao final dos 3 segundos. Então, é uma questão bem completa e que envolve, inclusive, conceitos de aulas anteriores. Então, vamos fazer aqui, olha só. Vamos colocar os dados do exercício. Ele me deu a massa. Quanto que vale a massa? 2 kg. 3 kg. Me deu a velocidade inicial em km por hora. 36 km por hora. Lembra que a velocidade tem que ser em metros por segundo? A velocidade em metros por segundo, o tempo tem que ser em segundos, a distância tem que ser em metros e a aceleração tem que ser em metros por segundo ao quadrado. E a força? A força tem que ser em newtons. Tudo bem? Vamos transformar, então, essa velocidade aqui para metros por segundo. É só você dividir por 3,6. Isso dá quanto? Uma velocidade de 10 metros por segundo. O que mais ele me deu? A força, a força de 4 newtons. Está vendo aqui a força? De 4 newtons. Me deu o intervalo de tempo, o Δt, ou o t, é de 3 segundos. Tudo jóia? 3 segundos. E ele vai me perguntar na letra A, a aceleração do corpo. Olha só, nós vimos que para calcular a aceleração, basta utilizar a segunda lei de Newton. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quanto que vale a força resultante? 4. O exercício me deu aqui. E a massa? A massa é 2. Quanto que vai ser a aceleração? Fazendo aqui, a aceleração passou 2 para cá. Dividindo, a aceleração vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Na letra B, ele quer a velocidade no final de 3 segundos. Então, o tempo inicial é zero, o tempo final é 3. Você pode usar a equação das velocidades que nós vimos nas aulas anteriores. V igual a V zero mais AT. Então, a velocidade final vai ser a velocidade inicial, que é quanto? 10 mais a aceleração. Acabou de achar aqui na letra A, 2. E o tempo? 3. Quanto que vai ser essa velocidade? 2 vezes 3, 6. 6 mais 10, 16. Então, vai ser de 16 metros por segundo. Letra B. E na letra C aqui, ele quer o espaço percorrido ao final dos 3 segundos. Usa a equação das posições. Essa é igual a esse zero mais V zero T mais meio de AT ao quadrado. Quanto que é a posição inicial? É zero, né? Então, aqui o seu espaço vai ser. Quanto que é a velocidade inicial? A velocidade inicial é 10. Qual é o tempo que ele quer? 3, está vendo aqui que ele me deu o tempo de 3? Opa, opa, opa. O tempo aqui de 3 segundos é mais meio. Quanto que vale a aceleração? A aceleração, a gente calculou que é 2 e o tempo. O tempo é 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Faz essa conta aí. Vamos fazer essa conta direto? Ó, corta esse 2 com esse 2. 3 ao quadrado é 9. Aqui ficou 9. 10 vezes 3 é 30. Aqui, ó. Aqui vai ficar 30. E aqui? Aqui ficou 9. 30 mais 9 é 39 metros. O espaço percorrido é de 39 metros. Tudo bem? Olha só. Se você quiser aprofundar nas leis de Newton, pergunte o professor aí da sua escola. Eu tenho certeza que ele vai querer te ajudar e contribuir com você. Se não, você entre em contato conosco. Nós teremos o maior prazer em tirar as suas dúvidas. Abraço e até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí Obrigado.